olá pessoal bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal nesse vídeo eu estou compartilhando com vocês como que está o estaleiro de bucha hoje né hoje é dia 13 de dezembro de 2022 olhei para vocês verem pessoal muita bucha saindo bucha crescendo olhei para vocês verem que beleza né o estaleiro tá todo florido tá certo tem muita bucha desenvolvendo ó e muita bucha ainda se abrindo né muitas flores se abrindo aí tem buchas já maiores então eu queria compartilhar com vocês pessoal olha que lindo que tá o estaleiro é que nesse momento aqui é o momento em que as flores flores é fêmeas né femininas começam a abrir né com a quantidade muito grande e é importante você está acompanhando a polinização é verificar se a presença dos insetos né está no local olhei para vocês verem ó tem uma abelhinha lá ó né porque porque se eles não estiverem no local pessoal provavelmente haverá muito aborto né é por conta de falta de polinizadores então hoje é nesse momento quando a bucha começa a desenvolver e soltar as flores ó fêmeas é importante o que que eu faço se eu posso perceber que não está é havendo a polinização pessoal então você tem que fazer manualmente tá uma por uma para que você tem aí é o maior aproveitamento possível ó essa aqui é uma que abriu ontem ela já se fechou né então a maior quantidade pessoal é de flores masculinas olha essa feminina aqui como que as abelhas estão aí ó tá vendo pessoal né então quando as femininas começam a abrir já abriu várias masculinas né então assim porque a quantidade mais de masculinas para que haja aí né eficiência natureza trabalha certinho ali o polinizador tá ali ó olha aí pra vocês ver se dá pra vocês ver aí então eles vão aí fazendo o trabalho aí é de polinização mas é bom pessoal você está verificando se isso está ocorrendo se não faça a polinização manualmente tá certo olha como é que ela se enche de flores fica muito bonito pessoal a visão é muito bonita se vocês tivesse aqui embaixo andando abaixo do estaleiro vocês iam entender o que eu tô dizendo vai começando a formar o telhado verde e começa também a pesar pessoal ó então provavelmente com as buchas crescendo nós vamos ter que calçar fazer um suporte aí por baixo então se eu quiser polinizar o que que eu tenho que fazer eu vou pegar aqui pessoal uma flor dessa aqui ó que é a flor masculina e vou polinizar ela na flor feminina olha isso né só de você encostar ela aqui ó já está polinizada apesar que a abelha tá lá ó passando lá por baixo né mas como tem muita muita bucha abrindo muita flor é possível que fique algumas sem polinizar mas aqui tá tudo certo olha aí as abelhas aí tá então faça esse trabalho aí para que você tem um maior número de bucha e também pessoal verifique é a qualidade né das buchas se elas estão desenvolvendo bem aqui ó olha essa que vocês verem essa bucha não é um padrão de uma bucha gigante ela está curvada tá vendo as primeiras eu normalmente elimino o que que eu faço olha só eu tiro ela ah mas eu vou deixar ela aqui é para crescer pessoal não é legal ela vai roubar a força tá da outra é bucha melhor que essa aqui por exemplo é uma bucha melhor ó como que ela está vindo retinha perfeita sem defeito tá vendo olha essa outra aí vocês verem e aí você vai eliminando porque é melhor você ter qualidade quantidade né é no que você colhe do que você tem uma quantidade muito grande de buchas pequenas né defeituosas tortas então fica aí pessoal a dica para vocês então estaleiro começou agora a produção tá certo é olha para vocês verem como que tá florido né forma esse corredor aí elas vão nascendo pessoal alternadamente não nasce de uma vez nasce desenvolve é em tempos diferentes olha essa aqui ó olha como tá essa aqui é uma bucha saudável a perfeita tá vendo ela está crescendo no comprimento e reto né então as primeiras às vezes é é necessário você selecionar tá certo e eliminar também as que por ventura não polinizar o pessoal tá e ficar atento essa questão dos polinizadores nesse momento aqui pessoal também você não faz é aplicação de nenhum tipo de inseticida ou outro tipo de tratamento na parte da manhã porque os polinizadores estão aqui se você bater olha que linda pessoal se for feminina se você bater inseticida nesse momento aqui provavelmente você vai matar os polinizadores tem pessoas que comete esse erro tá certo então não comenta esse erro tá esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês pessoal como que tá florida aí né o estaleiro de bucha vegetal e para você que não é inscrito no canal se inscreve no nosso canal tá se você gosta desse tipo de vídeo sobre bucha vegetal tem uma playlist aí é no canal pessoal tá certo se tem alguém que tem interesse em conseguir em comprar essa semente pessoal eu vou deixar no link abaixo nos comentários o link é da semente para você comprar na shopi tá certo você pode tá adquirindo essa semente comigo lá eu não tenho muita quantidade mas eu consigo para quem quer começar um pouquinho essa semente dessa bucha é muito é especial tá uma bucha selecionada tá pessoal então é isso aí não se esqueça de compartilhar o vídeo não se esqueça de se inscrever tá certo pessoal é e vai deixando aí pessoal o seu joinha também tá é um abraço pessoal para vocês e até o próximo vídeo e aí